...da Maurício de Souza Produções. Só que todo mundo tá aqui, não pra me ver, mas pra ver um cidadão que vai sair por ali. Então, senhoras e senhores, Maurício de Souza! Faz barulho aí! Quanta gente, senhor Maurício! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, amigos, amigas, crianças, jovens, adultos, aqueles mais pra lá e mais pra cá. E tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui no Pari. E sobre o que nós vamos falar mesmo, Cid? Senta aí que a gente conversa. Senta aí, Maurício. Senta aqui. Você prossegue aqui, pronto, senta aí. Antes da gente começar, Maurício, o pessoal da Campus Pari preparou uma surpresinha pra você, que todo mundo vai assistir conosco agora. É isso mesmo? É pegadinha do malandro, não? Ah, ali! Falar do Maurício de Souza é algo muito, mas muito fácil, porque ele é um gênio. Maurício de Souza é top, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele é fantástico. Ele não conquistou o mundo a todo. Eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler com os tipos da Turma da Mônica. Eu tenho um sobrinho que ele é portador de necessidades especiais. A alegria das cores, da simplicidade das histórias, auxiliou ele no processo de alfabetização. No quinto ano, o ano que eu comecei a ler, meu amigo me falou sobre a Turma da Mônica. Então eu comecei a ler pra sempre. O que ele fez em questão de leitura infantil ficou marcado na minha geração, vai ficar marcado na geração do meu filho. Meu filho vai passar pras outras gerações e nunca vai acabar. A coisa que eu mais gostava era pegar um de novo e ir pro final, ver aquela única tirinha que tinha, e aí depois voltar pra ler toda a história. Graças a você, eu te voei muito melhor. Com Cebolinha, eu descobri que eu não era a única criança que falava helado. Quando eu era bem pequenininha, a minha mãe me tirou a gostar. Eu adorava as histórias desse tempo. Você foi um dos principais responsáveis de eu tomar banho na infância, porque minha mãe me chamava de Cascão Vira e Veste. O meu apelido sempre foi Mônica na escola. Sou fã daço do Chico Vento. Meu cachorro final já se chama Vidu. Cresci, sendo a apelidada de Magali. Eu prefiro Cebolinha. O Maurício é como se fosse um parente próximo, sabe? Ele ajudou na minha formação como cidadão. Tudo que o Maurício de Souza transmite no Jibis são valores. Você traz uns personagens que têm algum tipo de deficiência pra mostrar que todo mundo é igual. Eu comecei a prestar atenção na nossa parte indígena da cultura. Já dá um valor a empoderamento das mulheres. Você fez com que as crianças falassem sobre a morte. Pessoas que nem você fazem com que a gente acredite num mundo melhor. Talvez você não tenha ideia do amor que a gente tem por você. Maurício, ainda vou te encontrar aqui na Campus Party. Eu vou te dar um abraço e vou agradecer pra tudo. Parabéns aí pelo seu trabalho. E que venha mais muitos anos pela frente pertinho. Mais muitos anos que manda a Mônica. Maurício, muito obrigada. Você é demais. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Grande beijo. Tô todo mundo. Então, todo mundo no três, tá? Todo mundo, obrigado, Maurício. Um, dois, três. Obrigado, Maurício. É isso aí. Aê, seu Maurício. Então, Maurício, já que foi mencionado lá, eu trabalho com o Maurício já faz 12 anos. E essa emoção aqui... Tudo isso, seu Maurício. Tudo isso. Escrevi um livro sobre o Maurício. E essa emoção, todo evento é a mesma coisa. Então, Maurício, antes da gente começar, faz aquela perguntinha pra galera filmar aí, vai. Ah, tá. Mas deixa eu levantar aqui. Bota o microfone bem pertinho, Maurício. Bem, estamos aqui pra continuar uma pesquisa que eu tô fazendo já há algum tempo. Vocês conhecem a Turma da Mônica, alguns de vocês há bastante tempo, né? Mas eu gostaria que levantasse a mão quem, de alguma maneira, teve a alfabetização provocada, facilitada, feita pela Turma da Mônica. Quem se alfabetizou perto da Turma da Mônica? Uma foto linda. Cadê? Cadê? Cadê, 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 cadê? Não, peraí. Não, peraí, 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 peraí. Peraí, então, Maurício. Peraí. Vai lá que eu faço com você de fundo. Vai lá, Maurício. Aqui é coisa de louco. Vira pra cá, Maurício, e pergunta. Vamos lá. Vira pra mim. Aê, galera. Quem aqui aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Vai! Aê, seu Maurício. Olha aí, coisa linda. Daqui a pouco no Instagram do Maurício, hein? Aguardo. Aí todo mundo se marca lá. Vamos lá. Ô, Maurício, esse bate-papo aqui pra gente falar, você atravessou, você está em três gerações, ou quatro gerações, pelo menos, e como eu sei um pouquinho da tua história, o Maurício, quando começou a fazer tiras de jornais, ele bolou um esquema que ele colocava um compasso no mapa de São Paulo e girava cem quilômetros, que era o que o dinheiro dele permitia que ele levasse as tiras para os jornais que ele queria trabalhar. O resto, se eu fosse mais longe, eu não tinha dinheiro pra voltar. Então, Maurício, aí, nessa época, você atingia algumas mil pessoas. Como é que é hoje você ter 7,4 bilhões de visualizações no canal da Turma da Mônica no YouTube? Como é que é ter 2,4 milhões de seguidores no Facebook? Como é que tem uma audiência média no nosso canal de 440 milhões de views? Como é essa transição da tira pro tecnológico pra você? Bem, mais uma vez, a tecnologia me mostra os caminhos do futuro, e que é, nós estamos falando aqui, na feira, no Pari, de tecnologia. Se não fosse isso, eu não estava conseguindo esses números avassaladores. E não parou, não. Continuam subindo. Continuamos atingindo, quebrando fronteiras, atingindo mais crianças, mais adultos. E, logicamente, já que está dando certo a nossa entrada na tecnologia pelo YouTube, eu estou criando, vocês conhecem naturalmente já a Mônica Toy, mas estou criando mais duas ou três séries, como aquelas da Mônica Toy, sem idioma, pra nós podermos produzir o material, produzir os desenhos animais curtinhos, sem idioma, e já lançar imediatamente no mundo todo. Ou seja, nós estamos produzindo uma série de pequenos desenhos animados com objetivo planetário. E dá pra fazer. Tudo que vocês sonham, imaginam que é possível com tecnologia, eu estou conseguindo e vocês vão conseguir. Vocês estão aqui pra isso também. pra formar seus grupos, suas amizades, estudar o que o pessoal está falando, está passando pra vocês. Vamos, nós estamos aqui na beirada do futuro mais próximo, científico, tecnológico e da vontade de cada um de vocês. É isso daí, Cidão. Muito bem. Senhor Maurício, me fala uma coisa. Opa, usina não. Maurício, quando você começou, nas tiras de jornal, está bem difícil, nas tiras de jornal, uma das coisas que sempre foi uma marca da Turma da Mônica é que os seus quadrinhos têm uma pegada universal. A amizade entre as crianças, as crianças que brigam. Então, quando você começa o processo da Turma da Mônica Toi, sem, justamente, sem ter diálogos pra isso, conta um pouquinho da essência da Turma, do quanto a essência da Turma da Mônica foi importante pra Turma da Mônica Toi e qual é o segundo país que mais assiste a Turma da Mônica Toi? Rússia. A Rússia. A Rússia é o segundo país, depois, o Brasil, que assiste mais a Mônica Toi. Terceiro vem o México. Ou seja, nós realmente estamos dando a volta ao mundo com o nosso material, ainda modestamente, só com seis, quantos bilhões? 440 milhões por mês, 470 milhões. É, por aí. E não vai ficar por aí porque o cérebro, a fé, a vontade, o desejo e, logicamente, um pouco de ambição. Eu quero fazer mais do que isso, sempre. Então, com isso, nós vamos dar a volta ao mundo e ainda vamos entrar, logo, logo, numa área educacional, cada vez mais. Eu não quero só fazer o gibi ou o livro que estamos fazendo, muitos livros também. Quero também entrar na área educacional, na área de ética, de educação, porque esse mundinho está precisando um pouquinho, uma pitada disso também. Aqui no Brasil, em outros países, nós estamos cada vez mais olhando também para o lado educacional. Você tem certeza que a Rússia é a segunda, não é por causa que a Mônica usa o vermelho? Não. É acidental. É acidental, tá. Então, Maurício, eu queria que você fale justamente isso. Como essa importância que você sempre deu do quadrinho ser universal facilitou esse sucesso na Turma da Mônica atual e agora do desenho novo que estreou faz 15 dias, o Biduzidos. Quem não assistiu, assista no canal da Turma da Mônica, que também é com todos os pets. É Pidu, Floquinho, Giselda e Torresmo. É maravilhoso. E Mingau, faltou Mingau. E já está no segundo capítulo. Está começando agora. Está começando. Estamos, vamos dizer, entrando numa nova série que promete a mesma coisa que a Mônica toy. Mas, fora isso tudo, estamos fazendo desenhos animados, vamos fazer filmes, vocês devem ter ouvido falar. Estamos para rodar um filme com a Turma da Mônica clássica, criança, live action, com personagens, figurantes, a Mônica e a Cebolinha, ao vivo. São atores. Já escolhemos os atores, mirins, uma gracinha. E depois vem um filme de longa-metragem também da Turma da Mônica jovem. Isso no ano que vem. Então, estamos abrindo o leque de produtos cada vez mais e, logicamente, com a raiz brasileira, com o jeitão brasileiro de falar, com a filosofia que vocês conhecem da Turma da Mônica, mas, principalmente, com muita alegria, muita diversão, muito entretenimento puro, bacana, legal, que entra, principalmente, para a família brasileira e, agora, para a família de outros países também. Muito bom. Maurício, aqui, como você falou de sonho, tem um monte de gente aqui que sonha com sucesso em várias áreas. E, hoje, é muito comum o pessoal achar que foi fácil para você. E não foi. A gente sabe o tanto de coisa que você enfrentou. Então, eu vou pedir para você contar umas historinhas aqui. Eu queria que você contasse para eles o que aconteceu quando tentaram fazer o Chico Bento falar o português castiço e não o caipirês. Pois é. O Chico Bento estava tranquilão na Vila Bobrinha dele lá, falando o caipirês gostoso da roça, quando um político inventou de tentar proibir o Chico Bento de falar caipirês. Queria que ele usasse o português castiço, o português culto, uma linguagem culta. Ia tirar toda a graça, todo o jeitão natural, normal, do meu caipirinha predileto. Daí, foi um remédio de projeto para Brasília, para proibir o Chico Bento, nas revistas e nos tirinhos de jornal, de falar caipirês. A editora Abril recebeu um comunicado de Brasília, já se preparando para proibir a revista se continuasse usando o caipirês. Mas, teve repercussão, uma criançada de Brasília armou um protesto, um comíciozinho perto da Assembleia lá, do Senado, do Senado, tudo mais, da Câmara, e com cartazes e tudo mais, fizeram uma passeata lá na Praça dos Três Poderes. Aquilo repercutiu tanto que o movimento de proibição acabou ali, não foi para adiante, parou graças à reação das crianças numa manifestação, vamos dizer, cívica, que marcou época, foi uma coisa histórica na nossa história também. Isso daí foi um dos problemas que nós tivemos nesse processo todo. Houve vários, mas eu estou aqui para falar tudo isso porque a gente conseguiu atravessar os problemas, resolvê-los, dar a volta para um lado, dar a volta para o outro e enfrentar inclusive alguns momentos difíceis da economia brasileira, planos econômicos e tudo mais. E a minha empresa, com quase 60 anos, ela vem vindo assim permanentemente. Ela também não faz assim, porque é meio perigoso crescer de repente. vamos assim, 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 não para fazer assim também. Então, esse é o meu gráfico predileto. Essa subidinha de morro tranquila, tranquila que nós temos, de certa maneira, exercitando desde há muito tempo. E está assim também na área internacional, onde estamos entrando aos poucos em alguns países com produtos, com histórias de quadrinhos e tudo mais. Maurício, no teu dicionário não tem o verbo de desistir? O que é isso? Ah, muito bem, senhor Maurício. Muito bem. Você desiste de coisas ruins, de coisas que não te fazem bem. Você desiste de coisas que você percebe que ou não vão dar certo ali de imediato, nos primeiros momentos. Mas, uma coisa como fazer, desenhar, criar personagens, histórias em quadrinhos, filmes, desenhos animados, para vocês, que estão aí com esses olhos brilhando aí, lembrando dos nossos personagens, das nossas histórias. Mas o que é isso? Não é nunca, né, velho? É isso que o Maurício fala. É uma coisa que eu comprovo. A cada palestra, é que vocês não conseguem ver a cara de vocês daqui, como é que vocês estão. Está todo mundo assim, ó. É sensacional, gente. É sensacional. No rosto de cada um, está a lembrança de alguma historinha, de alguma molecagem do Cebolinha, de alguma coisa que eles guardam na memória, na lembrança, guardam com carinho e se lembram dos momentos em que querem ficar tranquilos. Mônica, você sempre pergunta nas palestras, vou pedir para você repetir aqui, quantas Mônicas tem aqui? Pergunta aí, vamos ver. Tem Mônicas aqui? Não só no nome, que age como... Viu? Não, quem se acha Mônica aqui? Quem se acha Mônica aqui? Opa, opa. Olá. Não deixa o Cebolinha chegar perto aqui, gente. Se não se arrepende. Comilonas como uma galinha. Nossa Senhora. Naturalmente, não tem nenhum cascão aqui, né? Não vale apontar para o lado. Sei lá, né? Os caras estão fazendo assim, né? Outros estão fazendo assim, sei lá, né? Olha lá, tem um ali, ó. Não fala isso, rapaz. Que história é essa? Não vale dedar. Maurício, é... Você é dono das famílias e personagens mais tradicionais do mercado brasileiro. Todo mundo... É difícil encontrar uma pessoa que não tenha lido um gibi da Turma da Mônica. E há quase 10 anos, a gente começou junto lá um projeto de outras versões da Turma da Mônica. Com outros traços. Primeiro com o MSP50, que eu editei. Depois as graphic novels. Aí veio o Turma da Mônica Toy. Agora vem Biduzidos. Tem Turma da Mônica Pixel. Essa necessidade... Você sentiu a necessidade da mudança? Como é que foi isso? Eu acho que o público gosta de mudança. Eles gostam de ter o definitivo, de ter o clássico, ter aquele que é uma espécie de porto seguro. Mas gostam de experimentar outras coisas também. Então, por isso que a gente abre caminho para os artistas, inclusive do meu estúdio e de fora do meu estúdio, para que eles também criem, junto conosco, novos caminhos para os personagens. Uma das experiências mais marcantes e fortes no momento são os nossos livros que nós chamamos de graphic novels. Alguém conhece graphic novels? Alguém lê graphic MSP aí? Oba! Obrigado. É, graphic MSP. A graphic MSP não é desenhada nos nossos estúdios. É escrita e desenhada por artistas ou escritores de outros lugares que já trabalham também com editoras americanas, europeias e tudo mais. Então, eu pego os melhores desenhistas que trabalham fora ou escritores para colaborar conosco, para abrir novos caminhos, para mostrarem possibilidades novas e médicas, às vezes, para que a gente possa ampliar cada vez mais a força dos personagens, da nossa mensagem e de tudo o que nós fazemos. Isso tem uma história engraçada aqui. Quando eu propus para o Maurício o projeto das graphic novels, das graphic MSP... Foi ele. Ele me perguntou assim, eu tenho um quadro disso na minha sala. Ele perguntou assim, Cidão, você vai cuidar bem dos meus filhos? E eu falei, eu vou cuidar como se fossem meus. Pode deixar, que eu vou editar o material e tal. E, felizmente, a gente já projetou um monte de autores, né, Maurício, esses cinco anos, né? Mas essa história da mudança de outros patamares, outros traços, começa um ano antes, com a turma da Mônica Jovem. E aí eu vou contar uma história que o Maurício não pode contar, porque ele não fala palavrão, né? Então eu falo. Calma, segura aí. É o seguinte, a gente lançou a edição da turma da Mônica, que a Mônica e o Cebolinha namoravam. E foi, coincidentemente, nos Estados Unidos, que estava lançando o reboot do universo da DC. Ou o reboste, se você quiser chamar. E aí, tinha muita porcaria e tinha algumas coisas boas. Aí, um site muito famoso lá dos Estados Unidos, fez assim, Liga da Justiça é a revista mais vendida da América. 200 mil exemplares. Aí alguém avisou para os caras que o Brasil fica na América. E alguém avisou para os caras que a edição da turma da Mônica Jovem do Namoro vendeu 500 mil exemplares. E aí, o que o Maurício não pode falar, mas eu posso, é chupa a DC. É claro que é uma brincadeira, mas é o seguinte, essa repercussão foi tão grande que saiu a notícia lá e o mercado americano descobriu o que era a turma da Mônica. O que a gente pode dizer, sem dar muitos spoilers, é que a gente entrou no radar das grandes editoras americanas. Só isso. E não conta mais, hein? E, e, e... Não, não. Segura. O resto é segredo. No próximo, no próximo, para aí. No próximo encontro, né, Maurício, a gente conta. Maurício, e aí você começa uma nova... Você abre um leque, porque o que o Maurício sempre... Ele é o dono do mercado infantil, ele é o dono do mercado juvenil com a turma da Mônica. E ele, com esses projetos, a gente começa a trazer de volta o leitor que estava há 20, 30 anos sem ler o Maurício. E aí é o que mais acontece, né, Maurício? O pessoal falando, Maurício, você me obrigou a voltar a ler os seus quadrinhos? É verdade. Eu fico feliz. Isso, né? Agora... Mesmo isso porque, logicamente, os quadrinhos são uma leitura leve, gostosa, agradável. É um belo, belíssimo aperitivo para a gente aprender, se habituar a ler. É de onde a gente pula para o livro, pula para a literatura, aprende e gosta do que lê. Alguns se desviam um pouquinho da leitura e vão para a criatividade, querem criar, escrever histórias, desenhar personagens. E é por isso que o História em Quadrinhos no Brasil, nesse momento, está sofrendo um surto de novos autores, de novos artistas, que, consequentemente, não vai demorar muito, vão surgir novos estúdios, também grandes como os nossos, e provavelmente vamos, daqui a alguns anos, estar exportando o nosso material. Já começou alguma coisa já. Exportando para o mundo. Nós sabemos fazer, merecemos fazer. Eu acho que é o nosso futuro. Mas, quando eu vejo um evento como esse, tantos jovens interessados em progresso, tecnologia, inteligência e tudo mais, eu, cada vez mais, acredito que nós estamos fadados, condenados, no bom sentido, a realizar todos os sonhos que a gente arrastou até agora, sem muitas possibilidades. Basta só que os políticos se ajeitem um pouco, pisem no chão um pouquinho, sintam o Brasil como ele é, gostem do Brasil como ele deve ser, e daí só nós vamos sair dessa daqui muito rapidamente, inclusive, logicamente, com o nosso material artístico. Aqui alguém produz, que boa, palmas ao Maurício, muito bem, tá certo? Obrigado, obrigado. Alguém aqui produz quadrinho? Aqui só tem leitores? Ou tem alguém que levantou a mão? Ali, tem ali, tem ali, tem ali, tem gente que produz quadrinho. Ó, você também? Você também? O Maurício, ele é... Se alguém aqui teve... Alguém, certamente, aí, um monte de gente aqui esteve na Comic Con, né? Certamente, né? E o Maurício, na primeira Comic Con, vou pedir pra ele contar uma historinha aqui, ele tinha os dias dele lá, sexta, sábado, tal, que ele ia, e aí no domingo, eu ia passear, era o meu dia de passear, eu não toco o telefone e disse, o Maurício tá chegando. Falei, como o Maurício tá chegando? Tá maluco? Hoje não tem programação, vai cair a Comic Con na nossa cabeça, né? Vai todo mundo atrás dele. Conta como é que você entrou na Comic Con. Eu queria muito assistir a Comic Con. E não era possível, né? Aonde eu ia, o pessoal me parava pra fotografar, pra dar autógrafo e tudo mais, não conseguia andar na Comic Con. E eu tava louco pra ver, afinal, como é que é a Comic Con. Afinal, você é um autor de quadrinhos, é um sonho. É, tô lá, tô lá. Daí, eu usei de um pequeno, de um artifício, vamos dizer, meio desonesto, né? Foi divertido, velho. Eu peguei uma máscara do Corinthians, aquela de borracha. Coringa, ele botou uma máscara do Coringa, velho. Coringa foi um lapso. É porque ele é corintiano. Foi um lapso, foi um lapso. Ele que é corintiano. Você também. Eu vou aos jogos do Corinthians, porque meu filho vai. Eu vou fazer companhia pra ele. Ele é desafinado. Eu ensinei o Marcelinho a cantar o hino do Corinthians. Ele é desafinadinho ainda, coitadinho. Então, mas voltando lá, botei uma máscara do Coringa e passei pela Comic Con todinha, como eu me senti invisível. Passava e ninguém olhava pra mim. Mas o melhor é o seguinte, nesse dia, não foi combinado. Eu tava com uma camisa do Batman desse tamanho. Aí, quando o Maurício chegou, eu falei, beleza, vou andar com o Maurício pra ajudar. Se chegar alguém, né? Aí, alguém falou assim, Sidão, sai de perto. Batman e Coringa vão sacar que eu vou ser o Maurício. Verdade, verdade. Eu falei, beleza, saí. Ele passeou sozinho, cara. E o pessoal fazia assim, olhava pra ele e tal. Quem será? Até a hora que ele tirou a máscara. Aí, caiu a Comic Con mesmo. Aí, foi todo mundo em cima dele. Não teve gente, né? Foi legal. Eu vou fazer de novo, mas trocar de máscara. Você vai contar os segredos? O pessoal vai de Tartaruga Ninja na próxima vez. Pelo amor de Deus. Só posso ser de Horácio, né? Pelo amor de Deus. Maurício, falando de Horácio, Horácio é um personagem muito querido no Japão. E você tem postado muita coisa no teu Instagram, de uma ponte que você tá ligando, né? De novo, Brasil e Japão? Sim. Nós estamos no Japão. Aliás, há duas semanas, eu abri uma empresa no Japão. Pra cuidar dos nossos negócios e pra preparar terreno pro nosso licenciamento no Japão. Também pra publicação no Japão. Provavelmente, a turma da Mônica Jovem, junto com o personagem do Tezuka Osamu, que foi o maior desenhista de mangá de todos os tempos do Japão. Fui muito amigo dele, combinei essa união, esse crossover, mas depois, infelizmente, ele faleceu. E eu insisti muito na empresa dele pra eles me darem autorização pra juntar de novo os personagens. Me deram. Nós estamos trabalhando nisso agora. E ano que vem, este ano, acho. Este ano, nós devemos lançar alguma coisa pra turma da Mônica Jovem, junto com os personagens do Tezuka. Também, vamos fazer, estamos fazendo já, uma ligação entre a Mônica e a Hello Kitty. Então, deve sair, inclusive no Brasil, produtos dos dois personagens ao mesmo tempo. E outras coisas mais. Por exemplo... Quem não viu, veja no Instagram do Maurício. É Maurício Araújo Souza, com S. ele postou uma foto da Mônica, já estilizada, ao lado da Hello Kitty. É a coisa mais fofa. É, faz cinco dias. Exatamente. Quatro, cinco dias. Com Maurício, saíram histórias da Hello Kitty com o Horácio lá, né? E saíram histórias do Horácio na revista da Sanrio, que é a empresa dona da Hello Kitty. Então, nós estamos lá no Japão com o Horácio. E, em seguida, vem os outros personagens também aí. E mais coisas que vêm por aí. Eu estou com exposição nos nossos quadrões na Coreia já faz três anos. Estamos... Ah, não posso falar ainda. Segura a língua aí. Pena que o Cidão está aqui. Eu não posso falar perto dele. Então, aproveita essa pergunta. Certamente um monte de gente aqui vai querer saber. Maurício, recentemente, a Tectoy, né? A Tectoy voltou a lançar um joguinho clássico que um monte de gente comprou, né? O pessoal quer saber. Games, turma da Mônica. Quem? Games. A Games. Aguardem. Tem uma divisão em... Estou montando uma divisão para a produção e trabalhar também com games no estúdio. Na Maurício das Produções. Estou preparando também o estúdio. Isso é uma bomba para vocês, mas, infelizmente, ainda não vai dar para usar até o já. Preparando o estúdio para a visitação. Agora que eu estou preparando, estou começando a falar com o público, inclusive aqui e agora, eu estou vendo que o estúdio está pequeno para toda a demanda que vem aí. Vou ter que dividir, fatiar, 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 fatiar os grupos. Mas, de qualquer maneira, é a proposta, vou fazer, é um projeto, é um plano sério de receber escolares, jovens, famílias do nosso estúdio logo, logo. Estou preparando mesmo. Estamos em obras para isso até. Então, eu acho que todo mundo gostaria de ver como é que nós fazemos as historinhas, como é que criamos os planos, projetos, a coisa andando, sendo criada. Até eu gosto de ver. Principalmente, eu gosto de ver se está bem feito. Então, desenvolvedores de games, atenção, hein? Logo, logo, currículos para MSP. Porque vai precisar de muitos currículos, certamente. Aproveitando que ninguém está nos ouvindo aqui, eu vou falar de uma querência minha. Para uma coisa que eu acho que vamos precisar logo, logo. Estamos precisando, estaremos precisando logo, logo, de roteiristas. Pessoas que escrevam, que conheçam bem a Turma da Mônica, os nossos personagens, nossas famílias de personagens, e possam desenvolver histórias. Não precisa desenhar. É só fazer o... Dar uma sinopse. Uma sinopse, tudo mais. E já, ótimo. Se souber desenhar, melhor ainda. Mas o que está nos faltando hoje, não é só no meu estúdio. Está faltando no Brasil. Nas TVs, nas agências de publicidade, está faltando roteiristas. Está faltando o pessoal estudar um pouco mais de português. Treinar. Então, gente, se tiver algum candidato aí, vai se preparando. Precisa conhecer bem a Turma da Mônica, nossas filosofias, os personagens e tudo mais. Vamos nos preparando, que estaremos abrindo vagas logo, logo para isso. Maurício, agora há pouco você falou da falta de vontade e política para um monte de coisa. E o pessoal que está aqui sabe que para desenvolver games poderosos é uma grana. Você já quebrou uma vez, pouca gente sabe, praticamente quebrou fazendo desenho animado. Eu queria que você contasse essa história. porque o pessoal acha que sempre é sucesso, né? É só sucesso. Não, pessoal, não é sempre sucesso, não. Tem tanta coisa que não deu certo. Quebrar, quebrar, não quebrei, mas cheguei perto. E agora, faz tempinho que eu não estou errando tanto mais. Agora, nós estamos nos preparando para pulos, saltos maiores, logicamente, com muito cuidado, com uma empresa que está também com saúde financeira legal. E com isso, nós podemos antecipar alguns projetos e planos que eu estava deixando para mais tarde. Então, nós vamos ter um crescimento rápido em diversas coisas, vocês vão acompanhar. e muitos sonhos que todo mundo tem, eu também tenho, muitos sonhos eu vou poder continuar realizando ou vou realizar. Você ia falar? Não, eu fui perguntar. Estamos com 30? É isso? Certamente tem um monte de gente que quer fazer pergunta, né? Tem? Tem ou tem? Tem alguém que quer fazer pergunta, né? Tem, tem. Já tem gente que quer fazer pergunta. Então, a gente já vai abrir. Já, já a gente vai abrir para perguntar. Tem microfone aí? Você quer abrir, Maurício? Vamos abrir a pergunta. Vamos lá. Aqui tem o primeiro. Fala o nome e o que quer saber. Fala o nome, de onde é e o que quer fazer. Saber. Oi, Maurício. Meu nome é Rodrigo. Eu sou de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. Tá tu a pé? Sou de mais bismar lá pro fundo. Daquera. Guayanazes. Sabe onde o Judas perdeu as botas? É um ponto depois ainda. Desceu um ponto depois. No ano passado, eu vi no canal da Turma da Mônica, a Mônica Toy junto com o Chaves Toy. E eu queria saber como que foi aí o acordo com a Televisa e tal, já que é o segundo país que mais assiste a Mônica na internet, né? Obrigado. Foi relativamente fácil. O Chaves é um sucesso de mídia, de público. Nós também somos. Então, foi uma conversa meio de igual pra igual. Foi relativamente fácil. E vamos repetir a dose um pouquinho, porque o Chaves realmente é uma figura muito querida. A turma toda do Chaves é muito querida. E da música, da samba, como se fala, né? Na samba, qualquer coisa. Ligando os personagens mexicanos com os nossos da samba. E teve com o Chaves e teve com o Chapolin. E nos dois dias a gente quebrou a internet, né? Quando saiu, todos os portais anunciaram, deram mídia espontânea. Turma da Mônica encontra a Chaves. E foi um encontro maravilhoso. Perguntas. Ali, ó. Cadê? Ah, tá aí? Tem um aqui, tem ela lá. Ó! Subiu na cadeia, agora vai. Fala o nome. Luan. Luan. Eu sou de São Paulo, cidade de Ritamão Pins. Não ouvi. Qual que é a tua pergunta? O Cascão existe? O Cascão... O Cascão existe? O Cascão foi baseado num garotinho, mais ou menos do seu tamanho, que eu conheci quando morava em Mogi das Cruzes. Ele existia, morava num bairro chamado São João, e era amigo de um outro garotinho que tinha o apelido de Cebolinha. Então, Cebolinha e o Cascão eram menininhos que jogavam bola lá perto da casa da minha avó em Mogi das Cruzes. Existiram realmente. Cebolinha tinha o cabelo meio espetado mesmo, igual uma cebola, e falava trocando R pelo L, igual uma historinha. Então, eu não inventei nada. Eu só olhei, espiei, peguei o apelido deles, que o meu pai tinha colocado, e daí nasceu o Cebolinha, e nasceu o Cascão, com esse nome também, esse apelido, porque ele também não tomava muito banho. É de verdade. Logicamente, não tem nenhum Cascão aqui, como o pessoal já agora há pouco falou, mas o Cascão tem esse apelido porque ele não gostava de tomar banho. Não é que ele não gostava, era difícil. Ele morava num bairro que não tinha ainda encanamento, não tinha água encanada. Estava sempre sujo mesmo, ou é isso? Estava, estava sempre com terrinha, aquele negócio assim. Eu não inventei, não. Mas agora o Cascão e o Cebola cresceram, são adultos. O Cascão é motorista de caminhão, viaja para a Argentina, faz carreto. E o Cebola, chama-se Luiz, o Cebola é mestre de obras. E todo mundo quer entregar serviço para ele, porque ele é o Cebolinha. Então, ele tem serviço, não falta para o Cebola. E foi curioso o que o Maurício falou, porque o Cascão ficou, o Maurício ficou sem notícia dele por muitos anos. Muitos anos. E recentemente, em uma reportagem da Folha, do Ivan Finotti, ele localizou o cara, só que ele falou, eu sou caminhoneiro, só que eu não quero revelar meu nome, porque eu sou o Cascão, né? Então, ele manteve o anonimato, ele falou, eu prefiro permanecer aqui no anonimato, mando um abraço para o Maurício e tal. Mas o Maurício, aproveitar a pergunta ótima dele, muito boa pergunta, eu vou pedir para você contar uma história, já que ele falou do Cascão. Aquela vez que o cara chegou no teu estúdio falando que era o Cascão e ia te matar. Pois é, o cara é louco. Conta aí. Eu tenho um estúdio em São Paulo, ali perto da Folha de São Paulo, na Barão de Limeira, no meu prédio, na esquerda eu morava ali, para ficar fácil, para entregar o meu material para a Folha. Estava lá eu e na sala de visita, não tinha estúdio ainda, eu trabalhava a minha pequena equipe. Daqui a pouco alguém tocou campainha no apartamento, lá no oitavo andar, eu acho. Eu atendi, e tinha um moço, bem vestido, falando, eu quero saber quem que faz o Cascão aqui. pelo tom da voz, pelo jeito dele, eu falei, vou ver se ele está. Daí eu perguntei, mas por que você quer falar com ele? Ah, porque ele estava infernizando a minha vida. Ele faz umas histórias aí, que por causa das histórias, eu não consigo mais dormir, o pessoal faz gozação comigo, na minha vila lá, o pessoal acha que eu não tomo banho, mas eu tomo sim, eu sei, eu sou o Cascão, mas eu tomo banho sim. Ele se achava o Cascão, ele estava achando ruim das histórias do Cascão. Bem, por vir às dúvidas, tinha um móvel assim, e um vaso perto de mim, eu pus a mão atrás do vaso, por vir às dúvidas, se ele ficasse maluco, um pouquinho mais maluco, eu quebrava aquele vaso. Mas, felizmente, não precisou, porque eu comecei a prometer para ele que eu não ia mais fazer historinha do Cascão daquele jeito, para ele ficar sossegado, voltar para casa, que ninguém mais ia pegar no pé dele, e tudo mais. E ele foi embora. E, realmente, por vir às dúvidas, eu fiquei uns 15, 20 dias sem fazer historinha do Cascão no jornal. Eu, hein? O Maurício, mas conta aí, o cara estava com um futum danado, aquele CC danado, ele estava com um CC danado, não? Não. Não, era bem apessoado. Então, só era louco mesmo. Perguntas? Ali, Olha, está muito nesse cantinho só, precisa mudar um pouco. Já tem aqui, tem ali, aqui. Vamos lá. Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Eu sou a Isabelle, de Vitória, Espírito Santo. E, ano passado, eu fiquei muito empolgada quando eu vi a notícia que os chocolates da Turma da Mônica iriam retornar ao mercado. Aí, comecei a procurar a vasculhar a internet toda, querendo acampar no supermercado. E aí, falaram, bom, aí vi uma reportagem que algum evento de mídia, você tinha falado, vai voltar, parece que não vai ser com a Nestlé, vai ser com outra empresa. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente ter alguma novidade sobre isso, que a Páscoa está chegando. Fica a dica aí. Olha, pra essa Páscoa ainda não vai dar, porque, não sei se você se lembra, no chocolate da Mônica, tinha, o chocolate tinha o formato dos personagens. Isso. Em relevo. Aí é que está a dificuldade. Tem que fazer um molde de aço super, super especial pra ter que fazer a modelagem, o molde de aço, adequar as máquinas de injeção de chocolate e tudo mais. Isso que demora muito. E também licenciamento, etc, etc. Então, está, eu estou quase matando o dono da indústria lá, por causa da demora. mas eu, eu vou me conter, senão fica chato, e eu quero, ainda nesse, antes do fim do ano, eu quero comer um chocolate da Turma da Mônica com você. Olha aí! Ganhou, diz, Amelê. Uma pergunta desse lado agora. Pega lá no fundo, olha ali, o de barba ali. Depois vem pra cá. Tudo bom, Maurício? Matheus, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Onde está? Aqui. Tudo bom. Eu, eu, eu sempre gostei muito dos gibis do Cebolinha, não só porque eu gostava muito do Cebolinha, mas na época que eu lia também vinham as histórias do Astronauta, que era outro personagem que eu gostava muito, tinha uma reflexão muito forte sobre, sobre solidão e tal. E depois, na, nas graphics, MSP e tal, essas características vieram muito, muito forte. e eu fiquei muito, muito feliz, assim, de poder ler essas histórias novas, diferentes e tal. Então, assim, de onde que veio essa inspiração, assim, que existe em volta do Astronauta, toda essa filosofia que tem, como é que é isso? e, rapaz, você perguntar de onde vem uma ideia, um sonho, uma... de que nuvem que vem, que baixa isso daí tudo, é meio difícil de responder. De qualquer maneira, como no início eu fazia tudo sozinho, eu tinha que fazer a toque de caixa, uma produção imensa de personagens, histórias e tudo mais, eu tinha que soltar a imaginação, me soltar, e ir soltando no papel o que vinha como uma técnica que eu tinha aprendido na minha meitura dos gibis. Fiquei anos e anos lendo gibis, principalmente com técnica norte-americana, então, na minha cabeça estavam as estruturas da história em quadrinhos, as necessárias para você montar ou desenvolver uma história. Então, eu pegava um personagem como o astronauta que permite voos estratosféricos, inclusive, então, eu me soltava. E, lógico, sempre eu imaginei que um voo interplanetário é carregado de solidão. Primeiro, nos primeiros voos, pouca gente, no futuro vão famílias inteiras, vão populações inteiras, lá, lá, daqui a uns 200 anos, mas a solidão, como você pegou bem, é o foco, é o ponto essencial. E na solidão, durante uma solidão, pode acontecer de tudo na cabeça da gente, principalmente. E acontece, na nossa série de gráfico e novel, acontece muita coisa com o astronauta, por causa da saudade, nostalgia, falta de companhia, tudo mais, saudade da Ritinha. você vai montando esse quebra-cabeça e depois você tem um cardápio de informações, situações e elementos faltantes que vão complementando, surgindo, à medida que você tem necessidade de fazer, de criar, de soltar um livro, uma revista, você tem que fazer. a editora está puxando você, o cheque está te esperando, então, você tem que fazer e vamos fazer com a técnica aprendida, com a imaginação, com a sensibilidade à flor da pele e com gosto, com felicidade. eu adoro criar, adoro desenhar, adoro botar vida, dar uma centelha de vida nos meus personagens bidimensionais. Isso aí. Matheus, só para complementar, o Danilo Beruti, que é o cara que faz as gráficas de MSP do astronauta, no primeiro volume, que é Magnetar, que é sensacional, ele dá uma declaração que ele fala assim, eu não inventei nada, eu só peguei o astronauta do Maurício e aumentei o volume no lance da solidão. Próxima pergunta. Pode escolher. Alô, som. Oi, Maurício. Bom, meu nome é Letícia, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo e eu queria saber se, principalmente na turma da Mônica, rolar muitos memes na internet, se tem algum que você se ofende, que você não gosta. Ah, tá. Ah, tá. Não, mas ele não ofende, não. É o contrário, né, Maurício? A internet é um território livre. A internet é um território livre. É um território para você botar o que você quiser, que sonha, agradecer, xingar e tudo mais. Logicamente, grosseria, se houver muita grosseria, dá um toque lá e tem aquele negócio de bloquear que você pode usar. Raramente eu uso. Mas eu gosto de conversar sobre qualquer assunto com o pessoal que me procura. Também não posso ficar batendo papo com o internauta lá, porque não dá. Eu não posso atender todo mundo, principalmente se eu entrar numa conversa a dois ali, eu esqueço o resto do pessoal que, de certa maneira, são milhares. Então, eu fico me poupando um pouco para poder conversar com um, com outro, com outro, com outro e aceito bem críticas, aprendo bem com críticas e gosto de interagir com o público, com o internauta, com o leitor, com o pessoal todo aí. Não me ofendo. Olha, para me tirar do sério, deixa eu ver quantos anos que não me tiram do sério, faz uns 30 anos. É mesmo? 30 anos. Antigamente, eu era meio nervosinho, meio... Agora, agora, agora eu estou bem tranquilo. Eu vi que não adianta ficar bravo, não adianta ficar nervoso, não adianta você se exasperar, prejudica o seu corpo, sua cabeça, sua mente, seu estado de espírito. Então, realmente, eu dei uma virada e hoje eu estou tranquilão. aconteça o que acontecer. Alguém quer comprovar isso? Pode falar, pode chegar, pode... A pergunta da Letícia é boa, Maurício, porque na época que surgiu o Atá, não sei se vocês viram, mas a Mônica, filha do Maurício, fez o meme com a foto, escrito Atá no computador. esta semana, o pessoal das nossas redes sociais... Ah, tá, vai. Ah, tá, né? Porque, claro, as ofensivas, evidentemente, você não pode dar muita atenção, porque vai ter a sacanagem e tal, mas essa semana o pessoal das nossas redes sociais teve que colocar a página, porque estava rolando uma página de uma história do Penadinho, em que a Alminha falava para o Penadinho, pô, aquela coelhada que eu te dei, te matei, não sei o quê e tal, e, cara, era muito bem feito, era com a nossa fonte, estava muito bem escrito o português, o pessoal das nossas redes foi lá e, como todo bom o Xerox e Holmes, foram aí e colocou, olha, a gente agradece aos nossos fãs, mas aqui está a página verdadeira, para quem quiser ver e tal, porque isso é incontrolável, como o Maurício falou. Perguntas? Vai. Agora na outra ponta. Meu nome é Matheus. Vem mais perto. Alô, meu nome é Matheus, eu sou de Bauru, São Paulo. Bauru, a terra da Mônica. Exato. Eu gostaria de agradecer primeiramente, porque, graças à sua influência, hoje na minha família tem o meu irmão, que é quadrinista. Estou ouvindo um pouco, espera um pouquinho. Alô, agora está melhor. Graças à sua influência, meu irmão é quadrinista hoje, e também, por conta da sua influência, eu me tornei um cientista da computação. Porque eu sempre lia muito as histórias do Franginha, e eu sempre copiava os robôs que o Franginha construía, tentava desenhar. Eu nunca consegui vencer meu irmão num desenho bonito, muito mais bonito que o dele. Então, eu acabei indo programar os robôs, graças a você. Eu queria, primeiramente, agradecer. eu fico muito feliz com isso. E eu queria perguntar se, em algum momento, essa influência sua, essa influência positiva, quantas vezes você já se surpreendeu com a sua influência nos outros, no brasileiro? Sem palavras. É incrível. A gente atinge realmente, em três a quatro gerações de leitores, nós atingimos milhares e milhares, ou milhões de brasileiros. Então, as influências realmente existem. A maioria esmagadora, é muito positiva, alegre, divertida, e me deixa muito satisfeito com o nosso trabalho, comigo mesmo também. Então, eu estou acostumado a ver, ou melhor, a gente não se acostuma muito com isso, mas estou acostumado a ter essa felicidade de acompanhar crescimentos pessoais que, de alguma maneira, sofreram a influência das nossas histórias em quadrinhos, dos nossos filmes. Fico feliz com isso, e parabéns, para o seu irmão e para você. O Maurício é modesto, ele não fala, mas eu vou falar. Em 12 anos que eu viajo com ele pelo Brasil inteiro, é quase palpável a energia que ele recebe. De avô, bisavô, neto, todas as idades. Quando a pessoa chega perto do Maurício, 12 anos eu estou arrepiado com ele, porque é uma energia muito boa. Se eu quisesse, eu teria hoje uns 3 mil celulares que o pessoal, na hora de tirar foto com ele, deixa na minha mão, está assim, uhul, uhul, frente ao celular. Ah, é. O pessoal esquece. De tanta... O pessoal surta quando chega lá. Tem gente que chora, tem gente que trava, tem gente que ri. Chora, chora bastante. Chora. E o Maurício segura, mas eu não. Então, eu choro mais que os caras. O Maurício, ele já está mais acostumado, né? Então, última pergunta. Até ali, faz tempo que aquela moça... Aqui, ó. O Maurício pediu aqui, ó. A moçinha de verde e óculos azul. É ela? Não, ali, está de pé. Vamos duas. Então, as duas. Pronto, fazer duas. Vou roubar no jogo. Faz as duas, vai. Pode fazer as duas. As duas fazem. Uma de cada uma. Maurício, meu nome é Regina, sou de Maringá, no Paraná. Aprendi a ler por você. E eu queria saber de... Eu não posso falar que é um personagem que você mais gosta, porque você diz que são todos filhos e filha a gente ama igual. Mas eu sei que tem um que é especial que você ainda escreve e tem um carinho porque você monta o roteiro ainda. E ele é diferente dos outros. Ele não é... Eu sei que ele não é baseado em uma pessoa real. Ele é dessa cor. e é o meu favorito. Eu queria que você falasse um pouco dele. Por que você continua escrevendo o roteiro, as histórias? E de onde surgiu Horácio? Ela está falando do Horácio, o dinossaurozinho, que é a história que eu criei há muitos anos atrás, quando eu morava em Bauru, se não me engano, quando a Mônica estava nascendo. Ano de... 60. 60. É 60, acho que é isso. 60. Mas, no começo, o Horácio não era um personagem isolado. Ele era o dinossauro de estimação, o dinossaurinho do Piteco. E ele acompanhava Piteco, o Piteco ensinava ele, o Horáciozinho, a espantar a Tuga, aquela moça que queria casar na Marra com o Piteco. Mas, depois, surgiu a oportunidade de fazer um suplemento infantil na Folha de São Paulo, que era a Folhinha de São Paulo. E, na última página, eu teria que fazer uma página tabloide, colorida, com um personagem novo. Já havia o Bidu, já havia o Franjinha, Cascão, tudo mais. Mas, eu queria colocar um personagem novo. Então, eu separei o Horácio do Piteco e dei uma página tabloide para ele toda semana. Eu fiz essa página tabloide do Horácio durante 29 anos, sem parar, ininterruptamente. toda semana eu desenhava uma história do Horácio. E era uma história onde colocava mesmo muita coisa de mim, filosoficamente, em termos de comportamento, em termos de filosofia de vida. Então, o Horácio é o personagem que fala mais de mim, é meio filosófico. E, por causa disso, eu não consegui passar, repassar o Horácio, a produção do Horácio, para a minha equipe, composta de desenhistas, roteiristas maravilhosos. Mas, como o Horácio é uma coisa criada muito em cima do meu eu, lógico que eu não conseguia repassar isso para o pessoal, para pessoas diferentes. Então, continuei desenhando o Horácio, ininterruptamente, durante 29 anos, na folhinha, e depois, continuei desenhando de vez em quando, quando é necessário. Agora mesmo, por exemplo, eu estou desenhando para o Japão. Vai sair no Japão primeiro, depois vem para cá. Mas, a história do Horácio era assim, é essa. Horácio, muita gente me chamava em algum momento aí de Maurácio, porque alguns amigos meus sabiam como é que estava a minha vida, meu temperamento, como é que estava o meu humor, lendo a história do Horácio. Ah, então, conta a história da dinossaurinha, vai. Ah, sim, bem, então, eu botava realmente coisas da minha vida, do dia a dia, na história do Horácio. amigos, conhecidos, parentes, tudo mais, figuras desconhecidas, às vezes, de passagem. E, pessoal, continuava acompanhando o Horácio para ver o que estava acontecendo comigo. Até que um dia, eu cheguei em casa e a minha mulher falou, quem é aquela dinossaurinha que entrou na história hoje? Que não era a Lucinda, era a Simone. Então, ó, vai vendo. Era. Então, mas daí, realmente, a Simone resolvi não usar muito. É verdade, foi para o limbo. É, subiu. Então, o Horácio realmente é uma projeção minha, realmente. Agora sim. Última pergunta. Letícia, né? Letícia? Não. Regina. Regina. Letícia é... Letícia é aqui, ó. Ah, você. Agora... Regina. Regina, você fala muito bem, viu? Tem uma... Tem uma comunicação ótima. Agora você... Seu nome? Boa noite, senhor Maurício. Hã? Meu nome... Meu nome é Ila. Ila. Eu vim de Salvador. Oh, Salvador. É pra cá. Tem uma pergunta que eu queria fazer. Quando é que vai abrir vaga pra desenhista no seu estúdio? A hora que chegar um desenhista que faça tudo que eu quero. Como eu falei agora há pouco, roteirista é o abraço. Desenhista e idem. Eu também sou roteirista, eu desenho desde criança, padrinhos. Então, é só mandar um materialzinho pra nós. Eu sempre a frase social da turma da Mônica, o pessoal te passa o e-mail pra avaliação do teu trabalho e aí se der jogo, quem sabe você não integra, vem pro bairro do Limoeiro. O meu estúdio é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um profissional. Opa! É isso aí. Vou fazer uma pergunta mais séria que, na verdade, eu estava pensando já. É porque, assim, o mercado de quadrinhos no Brasil, ele tem muitos altos e baixos. Tem muitos altos e baixos. E a turma da Mônica é a única produção nacional que consegue competir com os quadrinhos americanos, com quadrinhos europeus de outros estados aqui no mercado brasileiro. Eu queria saber, na visão do senhor, se há espaço pra outras produções nacionais. Olha, ninguém é proibido de fazer um estúdio igual o meu. Ninguém é proibido de montar uma equipe igual a minha. Aliás, pelo contrário, acho que está na hora de começar a se preparar, fazer equipe, se trabalhar em conjunto, que é muito bom, e ver os vazios do mercado, os vácuos que há, personagens que faltam, temas, gêneros que estão faltando e tudo mais. E está aí o mercado. E agora, diferentemente do meu tempo, quando eu comecei, agora tem internet que, de graça, te leva pro mundo todo. Se você tiver um bom trabalho e colocar na internet, o mundo todo vai ver. E o seu talento é que vai imitar o seu futuro, o que vai acontecer com você. Então, pra você e pros outros interessados aí, usem a internet pra se mostrarem pro mundo. E, logicamente, alguém vai ver, vai descobrir, vai descobrir os talentos e vai abrir as portas. Como eu te falei, o meu estúdio está aberto pra bons profissionais ou de roteiros ou de desenho. Mas, eu costumo dizer que é muito difícil entrar no meu estúdio. porque nós somos muito exigentes nesses quesitos. Mas, adoro quando entra um ou dois ou três, porque esses um ou dois ou três não saem mais. Nesse ano, por exemplo, nesse ano que nós estamos, no fim do ano eu vou fazer uma festa no estúdio todo que eu faço sempre pra o pessoal que estiver se aposentando com 50 anos de casa. Eu vou ter sete funcionários nesse ano se aposentando com 50 anos de casa. Ou seja, ninguém sai. Eu fico feliz na vida porque são pessoas que eu preparei durante muito tempo, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu não quero que saia mesmo. Aliás, eu gostaria que eles passassem até nos 50 e continuassem trabalhando. Aí depende de cada um. Agora para um A geral, acabou. Obrigado, obrigado. Maurício, obrigado. Suas despedidas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores Maurício de Souza! Aqui é a máquina. Aqui é a máquina. Tira uma foto. Como vocês estão? Vamos tirar duas fotos. Uma para lá e uma para cá. É mediador e fotógrafo. E editor. Isso. Olha lá. Pá. 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 Isso sim, uma massa crítica. Isso. Maurício vai na frente. Olha lá. Muito obrigado, pessoal. Mais uma. Eu aqui. Isso. Ele gosta. Ligou aí? Estou fazendo aqui. Espera aí. Vai na máquina do Maurício. Aí. Ô! Obrigado, pessoal. Obrigado. Continuemos, amigos chegados e amigos da Turma da Mônica. Não posso dar o tópico. Imagina eu dar o tópico para todo mundo aí. Eu vou sair daqui há três dias, ou quatro, não sei. Obrigado, pessoal. Obrigado por todos vocês. Até a próxima vista. Tchau, tchau. 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 Tchau.